A semana do fazendeiro nasceu do entendimento de seus criadores há 88 anos de que essa escola deveria fazer algo diferente do que se tinha até o momento em nosso país. Pois bem, estamos mais uma vez iniciando uma edição da semana do fazendeiro. Neste ano, o tema é produção rural e desenvolvimento, diversidade de pessoas, técnicas e resultados. A escolha desse tema demonstra nosso profundo respeito a todos que estão no campo, produzindo aquilo que tem sido um dos pilares de desenvolvimento dessa nação. Por que escolhemos a diversidade? A diversidade é o maior valor que uma nação pode ter. Ter a mente e o coração abertos para ela é a garantia de que a UFV que participa da história de sucesso que o Brasil escreve no campo continuará fazendo uma história respeitando as pessoas que vivem no e no campo. Muito ainda para ser feito. E o respeito à diversidade é a garantia de um desenvolvimento sustentável do ponto de vista humanístico, social e ambiental. A troca de saberes tem a ver com o movimento atual da sociedade brasileira, representativo de uma parcela importante de sua população, que reclama por uma alimentação mais saudável, livre de agrotóxicos, pela expansão e desenvolvimento da agricultura familiar, pela conservação dos ecossistemas naturais, pela sustentabilidade dos agroecossistemas e que sonha com um convívio social respeitoso da diversidade de culturas, tradições, povos e etnias. Coincidentemente, estes também são os anseios da sociedade brasileira de sistema de produção. É a agricultura familiar responsável pela maioria dos alimentos que chegam às mesas das nossas famílias desse país. E é o agricultor familiar que mais preocupa em estar preservando o meio ambiente, buscando trabalhar agroecologia, produzindo alimentos com qualidade para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Eu tenho acompanhado a Semana dos Fazendeiros desde 1967, quando eu vim fazer o curso agrotécnico aqui em Vissó. Depois, durante todo esse período, como eu formei aqui em agronomia, depois eu fiz pós-graduação, fui professor aqui e venho acompanhando durante todo esse período, e é muito interessante a gente ver o seguinte, pelo menos a sensação que eu tenho é que a Semana dos Fazendeiros, ela sempre cumpriu essa função de dar visibilidade ao agronegócio menino, ou agronegócio brasileiro, ao mesmo tempo em que viabiliza negócios e cria oportunidade de reciclagem de conhecimento, tópicas de saberes, aqui dentro, na Semana dos Fazendeiros. Outro negócio também que chama muita atenção da gente, o professor Clóvis falou em determinado momento sobre a crise política e econômica, e isso aí afeta, sim, os investimentos nos vários setores. Mas quando a gente vê a questão da produção rural brasileira, a cada ano ela se supera. E continuando exatamente dentro da colocação do doutor do Carmo, eu vejo o seguinte, é claro que toda essa evolução que nós tivemos ao longo dos anos, em decorrência da agricultura brasileira, que nós em 40 e poucos anos, o Brasil, ele mais ou menos dobrou, nem dobrou, a área agrícola de produção, e esse ano nós deveremos ter a produção, nesse mesmo período, multiplicada por oito. e é claro que se deve muito isso ao nosso heróico produtor, mas sobretudo à tecnologia. Então as instituições de ensino, pesquisa, inovação, assistência técnica e extensão rural, conseguiram, importando ou não, ou adaptando ou desenvolvendo, criar tecnologias para o nosso Brasil, que até a época de 60, a era de 60, éramos grande importador de alimento, e hoje nós somos um grande celeiro. Segundo um estudo recente da OMS, diz que o país, o país que produz menos de 250 quilos de alimento por habitante por ano, é um país em insegurança alimentar. O Brasil produz oito vezes isso. Nós estamos ultrapassando aos 400 milhões de toneladas produzindo, ou seja, mais de dois quilos de alimento por habitante por ano, incluindo grãos, carne, lexuína, bovina, de frango, peixe, frutos, os legumes, etc., ok? Então, é um país que está fazendo a diferença e continuará fazendo. E eu não tenho dúvida que nos próximos anos nós teremos uma revolução do setor agrícola mundial e brasileiro. É sempre um prazer, em matéria, participar de uma parceria dessa, João Carlos. E uma parceria que é vitoriosa, que se estende há muitos anos. também, como empresa, atuando diretamente, estamos participando da Semana da Mulher Rural. Nesse ano, estão participando 1.450, 1.470, é um número aproximado, de mulheres rurais, mulheres produtoras rurais, de mais de 50 cidades, que são mobilizadas pelas seis unidades regionais da empresa da região da Zona da Mata. Também, fazemos, né, a juventude rural, que são mobilizados também nessas seis regionais, 150 jovens, produtores rurais, com o intuito de trazer, aproximar o jovem do conhecimento, da universidade, e também o torneio leiteiro, né, que tem aqui a parceria da prefeitura e da universidade, e tem também a participação de parceiros, né, tem aqui a Porto Alegre e outros parceiros que trabalham aqui, e estamos presentes também nesse evento. doutor Rui só comentava há pouco aqui sobre a evolução e sobre a adequação, lembra, da programação da grade, programação desse evento. Eu pude, ao longo desse tempo, perceber e vivenciar o que aconteceu com esse evento. Nenhum evento, por pura, por acaso, completa 88 anos de realização de existência. eu me lembrava um pouco antes de vir para cá, quando aqui estudei a questão de marketing no mestrado de economia, a gente estudava sobre ciclo de vida de produtos. A semana do fazendeiro é, em alguma medida, uma prestação de serviço e, portanto, é um produto. E qualquer produto tem um ciclo de vida. E esse ciclo de vida, para que ele não se esgote, é preciso que quem administra um evento ou qualquer outra iniciativa tenha uma leitura muito boa do ambiente e vá fazendo essas adequações que o ambiente cobra. A Universidade fez isso com muita competência. Eu me lembro, até antes de eu começar a frequentar como estudante há quase 40 anos esse evento, depois como profissional, já formado, eu vim aqui, especialmente em férias e também participei algumas vezes do evento e depois como profissional, parceiro, funcionário que sou da EMATER e a EMATER passou a ser parceira desse evento. Então, eu pude perceber ao longo desse tempo como a Universidade fez uma adequada leitura do ambiente e fez as adequações que o setor pedia. Por exemplo, não só na grade técnico-tecnológica dos cursos que são oferecidos hoje, que é uma diversidade, é uma multiplicidade muito grande, fez uma leitura também de questões transversais que eram precisas fazer uma abordagem e trazer a discussão. Há pouco eu vi ali fora uma faixa que falava da Semana da Mulher Rural e da Juventude Rural. Duas questões que estão na ordem do dia. Por exemplo, do empoderamento feminino e também da questão do empoderamento jovem. Está em discussão na sociedade a dificuldade que as propriedades rurais têm hoje de fazer a sucessão. O filho não quer suceder o pai naquela atividade, não só pelas luzes da cidade para onde eu quero ir, mas por diversas facilidades que a cidade oferece em relação ao campo. Então, trazer esse tema à discussão é sem dúvida algo fundamental. Uma outra questão transversal que foi imposta em discussão foi da sustentabilidade, outro tema que está também na ordem do dia. E são diversos temas. A questão da parceria. A universidade mantém o protagonismo como precisa ser do evento, mas se abriu a parceria e com isso multiplicou os formatos e as possibilidades temáticas que são trazidas à discussão. A gente sempre fala que em pleno frio de julho a UFV se esquenta preparando para a nossa maior realização a semana do fazendeiro. Toda comunidade universitária e até a vissosense se empolga com todas as crises e vencendo cada uma delas a UFV promove a semana. As evoluções e criações de cursos de diversas áreas do conhecimento na UFV o produtor rural está no DNA da UFV. A semana do fazendeiro criada lá em 29 tornou-se um evento eclético e diversificado mas a agropecuária é o mote dos cursos oferecidos. É uma maneira de devolver à sociedade brasileira todo o valor investido todo o empenho em oferecer excelência no ensino pesquisa e extensão. São recursos públicos que devemos prestar contas mas também mostrar serviços aos cidadãos cidadãs do Brasil. A semana do fazendeiro é o maior evento de extensão universitária do país. O PIB brasileiro depende muito da nossa agropecuária nacional como foi ter falado aqui. É uma área que cresce e se desenvolve atingindo quase 40% da nossa riqueza. A UFB se orgulha de estar sempre ombro a ombro com os guerreiros e guerreiras do campo. Realmente é ser um herói trabalhar no campo. Com a crise econômica a UFB priorizou recursos e ações para manter a qualidade de suas ações inspecionistas. Aquela velha frase com crise crise e planejamento e integração da equipe qualificada permite a UFB brilhar em dias obscuros. Nosso brilho está diretamente ligado às pessoas dedicadas do nosso corpo docente, técnico administrativo efetivo e terceirizado, nossos estudantes e uma equipe muito coesa que hoje administra a universidade. Os recursos são menores para a realização da semana, mas a criatividade, parceria, dedicação, amor, trabalho em receber nossos visitantes são imensos. A UFB é uma universidade plural e inclusiva defendendo sempre o valor do ser humano. Lutamos sempre pela liberdade e respeito à expressão, ao gênero, às etnias, às culturas, às atitudes, às raças, às crenças e, por que não, às diversas técnicas e resultado.